Fala aí meus queridos e minhas queridas, sejam mais do que bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal. E galera, vocês se lembram aí que lá na época da BGS do ano passado, eu trouxe um game pra vocês aqui chamado Oxygen First Breath? Pois é, caso vocês não se lembrem, foi um jogo aí bem bacana onde você precisa construir a sua civilização numa terra pós-apocalíptica aí que não pode ser devidamente colonizada por conta de uma série de problemas naturais. E basicamente o seu grande objetivo aí é construir uma civilização e fazer com que essas pessoas aí tenham uma vida mais confortável, mais saudável e obviamente atrair mais pessoas aí pra sua civilização, né? Eu joguei esse jogo há um tempo atrás, inclusive o vídeo eu acabei postando de madrugada, tá ligado? E eu... E eu já estou trazendo pra vocês, galera, a continuação deste game em questão, tá bom? Então se vocês curtiram aquele vídeo, tenho certeza que vocês vão gostar desse também. Se vocês não assistiram o primeiro, eu vou deixar no card aqui em cima pra vocês assistirem. Mas podem assistir esse aqui também, que eu basicamente explico o básico do game, caso você não queira ver aquele primeiro vídeo antes, tá bom? Dito isso, vamos partir direto pra gameplay, mas eu devo reforçar pra vocês, o jogo está disponível aqui embaixo no link na descrição e no comentário fixado, então vai dar uma conferida que você não vai se arrepender. E assim como eu sempre falo, galera, não se esqueçam aí de se inscreverem no canal se vocês não estão inscritos pra não perderem nenhuma novidade e aproveitem também esse espaço para deixarem um like nesse vídeo para que ele chegue a mais pessoas também. Dito isso, meus queridos e minhas queridas, preparem aí os tanques de oxigênio de vocês. Esse é o meu. E vamos partir direto pra gameplay, bora lá. Muito que bem, senhoras e senhores, eu estou de volta aqui diretamente do ponto que a gente havia parado no final do outro vídeo, tá? Onde a gente acabou fazendo um tutorial aí pra construir algumas coisas a respeito da criação de confiança do povo, tá? Pra você que não viu o último vídeo, fica tranquilo que eu vou resumindo pra você aos poucos aí o que exatamente a gente tem que fazer neste game, tá? Mas enfim. Bom, vamos então pro próximo tutorial aqui, depois de quase seis meses que eu joguei pela última vez, tá? Então, vamos lá, vamos retomar. Beleza, véio. Agora é o tempo de construir um doco de submarino no rio, para que as novas pessoas possam nos juntar por usá-lo. Ok. Ah, entendi. Então, no caso, a gente vai recrutar novas pessoas, tá? Deixa eu resumir pra vocês aí que não vira o último vídeo, tá? Basicamente, essa aqui é a nossa civilização, tá? É a nossa civilização. A terra se tornou um lugar praticamente inabitável, né? Tanto que eles usam tanques de oxigênio, como você pode ver nas costas, né? E a ideia do game é basicamente a gente criar uma civilização aqui, né? Comércio, lugar pra extração de minério, carvão. Enfim, vocês podem até ver aqui que do lado da água eu já tinha até construído aqui umas paradas pra você poder filtrar água e tudo mais. Mas, é... acho que... não sei por que o meu parquinho não tá aqui. Deve ser porque eu tô no tutorial. Mas, enfim, eu tinha construído um parquinho, um templo, uma igreja, um centro de pesquisa. E, basicamente, o segredo do game é esse aqui, tá? As mecânicas básicas aí e tudo mais eu ensino mais no outro vídeo. Aqui a gente tá continuando aprendendo como jogar, tá? Então, vamos lá. A gente só tem essa galerinha aqui. Inclusive, nem sei se o nome das galera permanece aqui, ó. Uriel. Que diabo de nome é Uriel, velho? Adorei. Rachel. Eu ia falar Rachel, mano. Eu não tô bem, não. Leônidas! 300 de Esparta, velho. Duigun. Afan. Enfim, tem uns nomes esquisitos aqui. Tá, vamos então no tecnologia. E vamos criar esse cais do submarino aqui pra gente receber novas pessoas. Provavelmente... Se bem que tem uma ponte, né? Mas, enfim. Não sei pra que exatamente a gente vai precisar do submarino, ó. Só um detalhe. Quando você tá construindo alguma coisa, você pode clicar aqui nessas setinhas, ó. Pra você aumentar a prioridade da construção. Eu não sei se eu sabia disso no outro vídeo. Porque eu cheguei a dar uma olhada por cima. Mas eu creio que eu não tinha me tocado muito pra esse detalhe, tá? E isso faz com que você possa construir as coisas de forma mais acelerada, tá? Então, ó. Você vai ver que a galerinha tá andando aqui. Enquanto elas vão construindo, basicamente... Eu vou dar uma olhada aqui no mapa, ao redor. Porque faz um tempinho que eu não vejo, né? Basicamente é um The Last of Us Part 2 aqui, tá ligado? Ó, tem aqui uma estação de metrô abandonada. Basicamente você pode colher recursos desses lugares aqui, né? Mas como eu quero priorizar, basicamente, a construção das paradas... Tem um fucking tanque de guerra aqui, meu irmão, do GTA San Andreas. Tem um prédio aqui abandonado. Isso é um prédio, né? É um prédio. Dá pra fazer uma quadrazinha de futebol aqui embaixo. Vou lá. Mas foi rápido. Tá, ok. Vamos encontrar mais gente, então. Opa, com certeza, véi. Eu tinha construído, inclusive, uma parada de pesca. Acho que é isso aqui, né? Deixa eu ver o que a gente tem que fazer. Comida e água. Estação de enlatados. Ah, então já tem que deixar os enlatadinhos, mano. O maluco é mimado, cara. Eu comi o peixe assim, eu no cru, tá ligado? Até arranca assim e come tudo peixe, véi. Nem louco, canibal. Enfim. Vamos ver, então, se a construção vai ser relativamente rápida, né? Como é um prédio grande... E tem que ser, obviamente, do lado aqui do centro de pesca, tá? Atribua trabalhadores. Aqui embaixo tá as missões que a gente tem que fazer, tá? Nos outros tutoriais aqui. Atribua trabalhadores. Estação de enlatados. Tem que atribuir três, mas só quando tiver construída a parada, né? E produz e obtenha peixe enlatado, tá? Eu creio que eu... Eu não sei se eu posso construir direto daqui. Ou se eu tenho que pescar primeiro. Faz sentido eu precisar pescar, né, irmão? Aqui, ó. Velocidade da produção normal, tá? Eu acho que eu já vou empregar uma galera pra cá, tá? Vou empregar uma galerinha. Dá pra você ver até o nome dos trabalhadores aqui, inclusive, né? E tem umas paradas novas aí. Desde a última vez que eu joguei, o jogo atualizou. Eu tô ligado que dá pra você construir umas estradazinhas, assim, de terra, tá ligado? Pra facilitar o transporte dos trabalhadores. Então tem esse detalhe que eu vi até o presente momento, né? Se tem mais coisa, eu honestamente não sei. Meu nariz tá um pouco ferrado hoje. É meio irônico falar isso, porque o nome do jogo é Oxigênio, né? E eu não tô conseguindo soltar bem o oxigênio por causa desse nariz aqui. Tô meio enlatado, por assim dizer, né? Com essa pontizinha. Mano, eu não sei. Eu vejo essa bagunça. Me dá vontade de pegar uma vassoura e varrer. Vocês lembram de um jogo que eu joguei há um tempo atrás? Você precisava pegar um aspirador de pó e tal e limpar todo o mapa, mano? Não tem jogo mais satisfatório que aquele lá, tá ligado? Ó, a galera já tá pescandinha aqui, ó. Já tá pegando os peixinhos. Já pegou uns peixes bons, ó. Vai fechar com 15 peixes aqui. E essa parada aqui já tá quase sendo construída, será? Metal, pedra, tijolo. Vai demorar um pouquinho, mas enfim. Deixa a galera pescar. O que mais eu tenho pra explorar aqui? Tem um marzinho aqui. Um laguinho, na real, né? Nossa, tá cheio de peixe aqui, mano. Dá pra você pescar o peixe no dente aqui, mano. Você mergulha e pesca os peixes no dente, mano. Como é que tem peixe aqui se... Bom, peixe respira debaixo d'água, né? Então isso faz muito sentido. Bom. Pena que eu acho que eu não tenho como colocar mais pessoas aqui, né? Porque a parada de construção lá tá bem devagar, né? Se bem que eles têm que vir pegar recursos aqui no armazém, né? Então faz sentido, pelo menos, né? Bom, vamos lá. Uma hora isso aqui vai ser construído, véi. Tem um montão aqui de terra, irmão. Nossa senhora, véi. Eu queria colocar uma galera pra, sei lá, fazer umas expedições, pra colher mais recursos, mas eu creio que como esse é o tutorial ainda, isso não seja necessário, né? No último vídeo eu fiquei quase meia hora no tutorial aprendendo muita coisa e aqui ainda tem tutorial, então dá pra ver que tem muito detalhezinho aqui, né? Eu cheguei até a comentar que eu gostava muito de jogar esse tipo de jogo no celular, tá ligado? O jogo de você construir cidade, comércio, eu não sei. Tem algo extremamente satisfatório nesse tipo de jogo que eu não sei explicar o que que é, tá ligado? Mas enfim, tem um avião aqui, né? Dá pra caçar umas paradas aqui, ó. Tá quase construindo já. Agora o bagulho vai crescer, ó. Aumenta essa construção que tem louco, irmão. Aqui dá pra você abaixar a prioridade, mas obviamente eu vou deixar no máximo, né? Até que tá bem rapidinho. Basicamente eles estavam trazendo os recursos pra então construir e levantar o prédiozinho, ó. Galera, levanta rápido, mano. Os malucos, é? Finaleira. Bota as crianças pra trabalhar aqui também, ó. Tem duas crianças, a Jaila e Jeremy. Já que não tem mais parquinho, bota pra trabalhar, bota pra martelar prego, mano. Já cresce bem já, mano. Já cresce fazendo speedrun de construção. Já cresce aprendendo a fazer cenar, irmão. O que que é isso aqui? Estação de enlatados. Ah, tá. Deve ter aparecido porque terminou aqui, né? Perfeito. Então vamos lá, então. Vamos entregar uma galera. Vamos colocar... Bom, dá pra colocar três pessoas, né? É o exigido. E agora a gente vai produzir peixe enlatado, irmão. Pra gente poder ter. Vamos lá, meus filhos. Produz. Aí dá pra você ver a produção aqui também, o que é bem bacana, tá ligado? Aqui normalmente fala o que precisa. Eu acho que os produtores automaticamente vêm aqui, pegam os peixes que já foram pescados e aí faz os enlatados, tá ligado? Eu vou deixar por enquanto assim. Se bem que tem uma galera parada sem fazer nada, né? Vai. Vai trabalhar, vagabundo. Vamos. Vamos trabalhar vocês. Vai. Começa a andar, velho. As crianças não estão fazendo literalmente nada. As crianças estão mortas por dentro, tá ligado? Bota elas pra nadar no lago, velho. Pegar os peixes, velho. Fazer os enlatados na mão, tá ligado? Aê, foi. Tomei um susto. Perfeito. Ok. Torre de sinalização, provavelmente pra gente chegar à nova galera, né? Nossa, olha o tamanho dessa torre. Vai demorar 30 mil anos! Meu Deus do céu. Aumenta isso aqui no máximo, cara. Putz grila, velho. Tem que colocar um funcionário na torre de sinalização, cara. E tem que tomar cuidado, inclusive, que essas crateras... Deixa eu explicar pra vocês aqui. Eventualmente elas explodem. E aí você precisa, basicamente, colocar umas paradas novas aqui e tudo mais pra que você evite as outras de explodirem. Porque se explodir muitas, você fica sem oxigênio e mama, tá? Você pode verificar o oxigênio clicando aqui embaixo, inclusive, ó. Opa! Tem uns lugares aqui que estão... Oxigênio insuficiente, cara. Como é que eu vou colocar oxigênio aqui? Pera aí. Tá, consumo de energia. Oxigênio. Ah, tá. Eu tô abastecendo aqui, olha só. Deve ser por isso que tá tão lento também o progresso. Vou abastecer os oxigênios aqui. Beleza. A gente ainda tem um pouco de oxigênio sobrando, mas é bom você sempre ficar de olho nisso aqui, pros caras não precisarem gastar tanque de oxigênio, tá ligado? Porque aí se eles ficam dentro desses lugares, não precisa usar tanque, né? Até que tá bem rapidinho a construção disso aqui, velho. Manda todo mundo pra cá, velho. Todo mundo aqui, ó. Chupando o dedo, cara. Não tá comendo, não tá dormindo, não tá descansando. Bota até a criança pra levantar esse prédio, velho. Ele vai levantar rapidinho, mano. Nossa senhora. Esse jogo é muito satisfatório, velho. Não sei explicar, mano. Mas enfim. Vamos pelo menos tentar pegar uma nova galera aqui, né, velho. Porque na última parte a gente ficou muito limitado, né? Aqui talvez eu consiga pegar uma galera nova, velho. Enfim. Ah, inclusive uma galera comentou no último vídeo que eu gravei aquele vídeo durante a BGS, cara. Eu tava absurdamente cansado. Eu tava falando um monte de bosta à toa. Não que eu já não fale, né? E, cara, eu postei o vídeo 3h40 da manhã. Eu postei o vídeo 3h40 da manhã, tá ligado? É porque, assim, deixa eu explicar pra vocês. Era pra soltar o vídeo no dia seguinte. Só que ao invés de colocar como programado, eu coloquei público. Foi a hora que eu gravei o vídeo. E o vídeo soltou. Falei, ah, mano. Agora é isso aí, velho. O pessoal vai assistir. Até que a galera assistiu e curtiu o vídeo, mano. Eu falei tanta bosta que eu não sei como vocês curtiram tanto aquele vídeo. Mas enfim. Fico feliz de vocês terem gostado, mano. Quando eu trago esse tipo de jogo diferente, eu tenho que lembrar pra vocês aqui que esse tipo de jogo são basicamente patrocinados e tudo mais. Patrocínios que a gente recebe, né? Então a gente pode ter a oportunidade de dar uma força financeira pros caras, né? No cara pra eles fazerem esses jogos. E a gente também recebe uma ajuda financeira por parte deles, né? Então, por isso que eu sempre priorizo pra vocês darem uma olhada e tudo mais. E eu acho bacana trazer esse tipo de coisa, conteúdo diferenciado pro canal também, né? Mas só pra avisar pra vocês. Vou aproveitar isso aqui e transformar meio que uma espécie de vlog. enquanto tá construindo, porque não tem muito mais o que fazer, né? O canal vai voltar ao normal amanhã. Tanto com as lives, quanto com os vídeos, tá? Eu sei que a galera tá meio perdida e tudo mais. Mas fiquem tranquilos. Aconteceu muita coisa essa semana. Muita coisa. Muita coisa estressante. E eu tava total sem cabeça, tá ligado? Mas enfim. Amanhã a gente volta ao normal. Fiquem tranquilos, tá? Com os vídeos que vocês tanto amam. De terror e susto. E uns vídeos novos também que eu tô planejando, tá? Bom, vamos atribuir um trabalhador aqui, então? Pronto. Perfeito, ok. Tá, um radar. Ok. O que seria um radar, irmão? Mais uma construção aqui relativamente pesada, né? Vamos lá. Vamos priorizar as paradas aqui. Como é que tá o oxigênio do local? Bom, tá ok por enquanto. Esse aqui tá sem oxigênio, ó. Taca ali o oxigênio aqui, meu nobre. Let's go! É porque aqui eu nem tinha colocado, na real. Cuidado que isso aqui já tá quase estourando, irmão. Essa área não pode ser usada até que a rachadora desapareça. Ela desaparecerá em 3,6 dias. E como você pode ver, a passagem de dias vai rolando aqui, tá ligado? Tá à noite já. O pessoal já foi descansar um pouquinho, que trabalharam bastante hoje, né? Enfim, cara. A gente é basicamente Deus. A gente é Jesus aqui, tá ligado? A gente literalmente só vê de uma visão, tipo, superior, assim, o que a galera tá fazendo. Só que a diferença é que aqui a gente pode comandar a galera, né? Inclusive, tem até templo, assim, tudo mais. Você pode colocar pra ampliar a fé das pessoas e gerar mais confiança também, né? Afinal de contas, se eles não confiar em nós, quem vai confiar, né? Ok, e agora? Engrenagem, Kevlar. Kevlar? Clever? Kevlar? Kevlar. Kevlar não é aquele tipo de... É... Colete? A prova de bala? Não é Kevlar que fala, mano? Eu joguei GTA Sandras, eu sei disso, velho. Eu tenho uma base de conhecimento científica pra falar sobre Kevlar. Aí, aí, é o material, basicamente. Eu acho que aqui... Deixa eu tentar meter o louco aqui, quer ver, ó? Dá pra mandar a criança aqui, mano? Ó, dá pra você pedir pros pessoal aqui, ó. Olha a rota que ele vai fazer, irmão. Pra eles irem colhendo recursos, no caso, pra você ir construindo as coisas, né? Então, manda essas duas pessoas pra lá, sozinhas, tá? Só toma cuidado pra não explodir e não morrer, velho. Pega uma moto, velho. Vai de Death Stranding, cara. Rachel, ela tá na meia idade, cara. E ela anda bem, velho. Quase vomitei aqui. Ela anda bem, pô. Ok, a construção aqui tá indo muito bem. Mas eu acho que eu preciso de mais recursos pra acelerar as coisas, né, velho? Porque, afinal de contas, se não acelerar, depois você vai mamar, né, velho? Vai mamar forte, mano. E aqui, olha só, no centro de pesquisa, no caso, né? Com os pontos que você vai obtendo... Porque, assim, eu coloquei um... Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Cadê o centro de pesquisa? Aqui, ó. Essa paradinha aqui, tá vendo, ó? Você pode empregar uma galera pra cá pra você ir gerando pontos de pesquisa. E nesses pontos aqui, você consegue trocar pra, basicamente, aprender a construir coisas novas e tudo mais. Tipo, aqui você aprende com 300, 330, 15 e tudo mais. E você vai aumentando aqui. E tem, basicamente, uma árvore aqui que você vai melhorando, tá? Aí, esses outros você desbloqueia aqui, ó. Conforme você vai conseguindo mais pontos de pesquisa. Como a gente não tem ainda, então... Deixa rolar, né? A construção tá quase... Quase lá. Falta mais da metade, mas tá quase lá. Ah, aqui esse prédiozinho, pelo menos, é mais perto, né, cara? Ó o maluco no tanque de guerra aqui, ó. Fazendo a construção bolada, véi. Ó a construção dela, né? Ele tá, basicamente, limpando a área. E até o maluco chegar, o cara já limpou tudo aqui, véi. Vamos ver. Catadores 2 de 2. Chapa de metal. Aí, acho que a quantidade de chapa vai diminuindo, né? Se pá. Não sei, mas é um bagulho bem demorado. Porque, afinal, acho que é um tanque de guerra. Onde você tá indo, moço? Ó, moço! Onde você tá indo, cara? Ficou com fome... Ih, foi embora. Foi embora. Ele não tem muita fé na gente, não, véi. Nossa, isso aqui tá... Ah, tá lento, tá lento, viu? Tá lento isso aqui? Pior que a prioridade tá no máximo, véi. Vai trabalhar, gente! Ah, deve ser porque os caras pararam pra almoçar, né? Porque eles acabaram de sair daqui. Aqui é a estação de enlatados, né? Mas agora... Agora tá indo rápido de novo. Agora já aumentou, véi. Em construção, véi. Tô planejando o que eu posso fazer aqui, véi. O que eu posso fazer, mano? Acho que eu posso construir um set de apartamento aqui do lado. Fazer uma ruazinha bolada, tá ligado? Salvar o universo, mano? Não sei. Eu acho divertido isso. Ano 1, dia 2. Início do inverno. Ah, dá pra gente ver aqui as estações, né? No caso, tipo... Os dias, né? Aqui vai ficar ensolarado. No início do inverno ainda tá ensolarado, né? Provavelmente essas mudanças climáticas também vão fazer diferença na hora de você fazer as paradas, né? Aí, beleza. Já tiraram o forro. Agora só vão levantar essa parada rapidinho, meu nobre. Rapidinho, véi. Preciso colocar uma galera aqui, né? Vai trabalhar uma pessoa aqui, vai. Tá muito paradinha essa bagaça aqui. Como é que estão os geradores? Enquanto tá safe, safe, safe. Nada de massa. Ok. Perfeito. Eu tenho... Ah, eu tô aumentando aqui. Eu tô farmando ponto de pesquisa. Já tem 45. Só que não tem muito que a gente possa fazer. Eu queria colocar uma estação de café, mano. Pra galera tomar um cafezinho bolado, véi. Bolado, coado na calcinha da véia, mano. O que é isso aqui? 2 mil. Tá. Tá até que rápido. Tá até que... Poderia ter mais gente aqui, né? Cadê a galera, mano? Cadê as crianças do lado? Só olhando. Não ajudando nada, véi. Pega a picareta, mano. Levanta essa bagaça, mano. A árvore aqui... Ah, a vitalidade da árvore vai caindo. No caso, você tem que fazer um trabalho de jardinagem pra reviver a árvore, né? Isso é ensinado também em um dos tutoriais. Eu sei disso porque como eu não jogava jogo há seis meses, eu refiz os tutoriais e cheguei no ponto que eu tava no último vídeo pra gente ter um pouco de consistência, né? Um pouco de sequência e tudo mais, né? Mas enfim. Bacana. Tá quase sendo construído isso aqui. Vai, meu fio! Tá quase! Ok, galera. Acho que agora eu consegui acelerar um pouco mais as coisas. Eu entendi o que aconteceu. Basicamente, eu tinha colocado muitos empregados em outros lugares, tá ligado? E aí, agora que eu tirei, o bagulho tá muito mais rápido, tá ligado? Tipo, tava lotado de empregado aqui. Aqui, até no tanque de guerra, eu tirei o maluco, véi. Pra ele voltar e ajudar a construir logo. Quando ele chegar, já vai ter terminado o Among Us azul, véi. Mas enfim, ó. Tá quase terminando já. Tá rapidinho, pronto, tá? A galera aqui ficou um pouquinho cansada, então eles tão fofocando, falando sobre a vida, né? Falando o que será que tem aqui depois desse lugar que a gente tá, tá ligado? Qual será que é a fase 2? Aê, pronto. Agora vamos empregar uma pessoa aqui. Pronto. Boa lado, véi. Agora a gente aprendeu tudo, véi. Nossa senhora, foi necessário dois vídeos de tanto tutorial que tinha, mano. Se eu entrar aqui, ó. Inclusive, você vai poder ver todos os tutoriais aqui, ó. Que eu já acabei de fazer antes desse vídeo. E esse último aqui de exploração foi o que a gente acabou de fazer, tá? Cara, aí aqui agora tem um novo jogo. Você pode carregar o jogo, pode jogar os tutoriais e tudo mais, né? Tudo salvamento de acesso não será armazenado. Só vou criar um aqui rapidinho pra vocês verem, ó. Dá pra você definir o nível de dificuldade, cara. Que bacana. Tá, normal, rachadura, vento. Bom, acho que se eu fosse eu ia no normal, né? Afinal de contas, acho que é mais válido, né? E aqui você começa a jornada sem tutorial, tá ligado? Você começa sem nada, absolutamente nada. Você tem umas tarefazinhas aqui pra fazer e tudo mais, né? Pra você poder, pelo visto, coletar mais coisas, né? Ó, você pode aceitar aqui, né? E aí você faz as missõezinhas que você vai coletando mais recursos e tudo mais pra ajudar mais na sua batalha diária, tá ligado? Mas, cara, bem bacana agora que você aprendeu a jogar, no caso, nesses dois vídeos. Você acompanhou meus dois vídeos. Pode ficar à vontade agora pra construir a sua civilização. E cuidado com os oxigênio aí pra não acabar e você não ir de link na bio. Bom, senhoras e senhores, essa foi então a segunda parte do jogo Oxygen, tá? Novamente, se vocês se interessaram por este game, o link dele está aqui embaixo na descrição e no comentário fixado também, tá bom? Espero poder ter ajudado vocês a aprender a jogar este jogo aqui, porque afinal de contas eu jogo com muitos detalhes e tudo mais, muitas paradas. Mas quando você pega o jeito, o bagulho fica facinho. Mamão com açúcar. E aí você pode ficar à vontade pra construir a sua própria civilização, tá bom? E, novamente, senhoras e senhores, não se esqueçam aí de se inscreverem no canal e deixarem o like nesse vídeo, se vocês curtiram, para que o meu trabalho possa chegar a mais pessoas também. Vocês ajudam muito fazendo isso, então, fiquem à vontade aí, o espaço é de vocês. E, novamente, queria agradecer a todos os membros deste canalzinho maravilhoso. Muito obrigado pela força aí. Novamente, como eu falei pra vocês ao longo desse vídeo, tá? A partir dessa próxima semana, na data que eu estou postando esse vídeo, vai ter muita parada nova pra membro. Inclusive, eu vou precisar postar dois vídeos por semana pra gente chegar no nível aí que eu tinha prometido pra vocês. Então, podem ficar tranquilos, que vocês terão conteúdo exclusivo à vontade. Se você não é membro, se torne que você não vai se arrepender, tá bom? Gente, beijo pra vocês, valeu pelo vídeo. Falou, até mais, é nóis e tchau.